E é assim que nós enfrentaremos os conservadores, radicalizando a luta de classe. Nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte. Um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer depois de uma boa pá, uma boa cova. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo.